Equipe Monster Sound Car Orgulhosamente apresenta Fatality Reboque Fatality Reboque Fatality Estilo Mortal Kombat No primeiro round Finaliza com Knockout Reboque Fatality Estilo Mortal Kombat No primeiro round Finaliza com Knockout Monster Sound Car Monster Sound Car 0011 é a formação da sexta-feira Geral Atacana é o comedor de mães solteiras Esse é o DJ Fabricio Satisfaction Pau! Pau na do job 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 Repoca Fatality Rio Verde e Goiás Não copie a sua amiga Seja diferente Se ela me deu de quatro Você me dá de frente Se ela me deu de quatro Você me dá de frente Se ela me deu de quatro Siga DJ Fabricio Satisfaction no Instagram e TikTok e fique por dentro das novidades Reboque Fatality Reboque Fatality Equipe Monster Soundcard Monster Soundcard Reboque Fatality Rio Verde e Goiás Reboque Fatality Esse é o DJ Fabricio Satisfaction Pau Reboque Fatality Reboque Fatality Estilo Mortal Kombat No primeiro round Finaliza com nocaute Reboque Fatality Estilo Mortal Kombat No primeiro round Finaliza com nocaute Rio Verde e Goiás O rolê aqui é top Tem som que se garante Tem som que bate forte O Paraíba avisou E a concorrência sabe Tem que respeitar O Reboque Fatality Na hora do combate Entra no modo raivoso Não tem medo de rachar Não engole desaforo E quem tiver cheio de marra Fingindo que tem coragem Vai levar uma sabugada Sem creme, sem massagem O som é agressivo Já tá disparando alarme Desliga o teu radinho Antes que seja tarde Reboque Fatality O terror vai dominar Junto com a equipe No extensão de carga O Brasil interrompe DJ Fabrício Só respeita Reboque Fatality Reboque Fatality Estilo Mortal Kombat No primeiro round Finaliza com nocaute Reboque Fatality Estilo Mortal Kombat No primeiro round Finaliza com nocaute Reboque Fatality Rio Verde, Goiás, o rolê aqui é top Tem som que se garante, tem som que bate forte O Paraíba avisou, e a concorrência sabe Tem que respeitar, o Reboque Fatality Na hora do combate, entra no modo raivoso Não tem medo de rachar, não engole desaforo E quem tiver cheio de marra, fingindo que tem coragem Vai levar uma sabugada, sem creme, sem massagem O som é agressivo, já tá disparando alarme Desliga o teu radinho, antes que seja tarde Reboque Fatality, o terror vai dominar Junto com a equipe, Mons Tensão de cá Mons Tensão de cá Mons Tensão de cá Reboque Fatality, Rio Verde, Goiás Todo tempo quanto vai pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco No Série Faction Todo tempo quanto vai pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Todo tempo quanto vai pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Enquanto o fone tá tocando, tá jamendo Vou dançando e vou dizendo, meu, sofrer pra ela só E ninguém nota que eu tô lhe conversando E nossa mão vai aumentando e pra que coisa é mais melhor Todo tempo quanto vai pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Todo tempo quanto vai pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver é igual a doição Que soube, nossa, meu, perde uma porra Do que essa que é no tom Todo tempo quanto vai pra mim é pouco Equipe Monster Soundcard Monster Soundcard Todo tempo quanto vai pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Todo tempo quanto vai pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Enquanto o fone tá tocando, tá jamendo Vou dançando e vou dizendo, meu, sofrer pra ela só E ninguém nota que eu tô lhe conversando E nosso amor vai aumentando e pra que coisa é mais melhor Todo tempo quanto vai pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Todo tempo quanto vai pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhã Bora citar Morro do dendê é onde invadir Reboque fatality Reboque fatality Fatality Amigos meus Morro do dendê também é terra de Deus Porque no dendê eu vou dizer como é que é Esse é o DJ Fabrício Satisfaction Invadir Invadir Morro do dendê é onde invadir Morro do dendê é onde invadir Monster Soundcard Monster Soundcard Fatality Invadir Barabababababababababa Música How can life be what you want it to be? Reboque Fatality Reboque Fatality 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 Toasty AJ Fabricio Sares Fashion When your heart's not open Fatality Fatality If I could live your heart If I could live your heart São Paulo Dia 1º de outubro de 1992 Big Day Fabricio Satisfaction Aqui estou mais um dia Sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhão Com a cabeça na mira de uma gata Reboque Fatality Fatality O de Israel Estraçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé Mais um cidadão José Servindo um estado, um PM bom Passa fome metido a Charles Bronson Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso O dia tá chuvoso, o clima tá tenso Vários tentaram fugir, eu também quero Mas em 1 a 100 a minha chance é zero Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado, dá pro meu irmão Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão Ele ainda tá com aquela mina Pode pôr, moleque é gente fina Tirei um dia menos ou um dia mais Sei lá, tanto faz, os dias são iguais Acendo um cigarro e vejo o dia passar Mata o tempo pra ele não me matar Homem é homem, mulher é mulher Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, joelho e beijo os pés E sangra até morrer na rua dez Cada detento, uma mãe, uma crença Cada que numa sentença Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas Sangue, vidas e glórias, abandono, miséria Ódio, sofrimento, desprezo, desilusão Ação do tempo, misture bem essa química Pronto, eis um novo detento Lamentos no corredor, na cela, no prátio Ao redor do campo, em todos os cantos Mas eu conheço o sistema, meu irmão Aqui não tem santo Preciso evitar que o safado faça minha mãe chorar Minha palavra de honra me protege Pra viver no país das calças bege Tique, taca, ainda é nove e quarenta Relógio na cadeia, ando em câmera lenta Ratatata, mas o metrô vai passar Com gente de bem, apressada, católica Além do jornal, satisfeita, hipócrita Com raiva por dentro, a caminho do centro Olhando pra cá, curiosos, é lógico Não, não é não, não é o zoológico Minha vida não tem tanto valor Quanto seu celular, seu computador Hoje tá difícil, não sai o sol Hoje não tem visita, não tem futebol Alguns companheiros têm a mente Mas faca não suporta o trádio Arruma a criaca, graças a Deus e a Virgem Maria Faltam só um ano, três meses e uns dias Tem uma cela lá em cima fechada Desde terça-feira ninguém abre pra nada Só o cheiro de morte, vinho ao sol Um preso se enforcou com o lençol Qual que foi, quem sabe não conta E é tirar mais vocês de ponta a ponta Nada deixa o homem mais doente Que o abandono dos paredes Aí moleque, me diz Então cê quer o quê? A vaga tá lá, esperando você Pega todos seus artigos importados Seu currículo no crime, limpa o rabo A vida bandida é sem futuro Sua cara fica branca desse lado do muro Já ouviu falar de Lucifer? Que veio do inferno com moral Um dia, no carão de lutão Ele é só mais um, comendo rango azedo Com pneumonia Aqui tem mano de Osasco Do Jardim Davi, o Parelheiros, Mogi Jardim Brasil, Bela Vista Jardim Ângela, Heliópolis Itapevi, Paraisópolis Ladrão, sangue bom, tem moral na quebrava Nas duas estradas, só um número, mais nada Nove pavilhões, sete mil homens Que custam trezentos reais por mês cada Na última visita, o Nibinho veio aí Trouxe umas frutas, Malboro Free, ligou Que um pilota lá da área botou Com cadete vermelho, placa de salvador Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa Com uma nove milímetro embaixo da blusa E Nibinho vem cá, e os mano onde é que tá? Lembra desse cururu que tentou me matar Aquele puta é ganso, pilanta é cor no lanço Ficava muito todo e deixava a mina só A mina era bicho e ainda era menor Agora faixa o preto e troca de pó Esses papo me incomoda, se eu tô na rua é foda É, o mundo roda, ele pode vir pra cá Não, já, 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 meu processo tá aí Eu quero mudar, eu quero sair Se eu tombe esse fulano, não tem pá, não tem bumbum Vou ter que assinar, um cento e vinte e um Amanheceu com o sol, dois de outubro Tudo funcionando, limpeza, jumbo De madrugada eu senti um calafrio Não era do vento, não era do frio Assento de ponta, tem quase todo dia Ia ter outra logo mais, eu sabia Lealdade é o que todo preso tenta Conseguir a paz de forma violenta Se um salafrário sacanear alguém Leva ponto na cara, igual ao Frankenstein Fumaça na janela, tem fogo na cela Fudeu, foi além, se pã, tem refém Na maioria se deixou envolver Por uns cinco ou seis que não tem nada a perder Dois a dois considerados, passaram a discutir Mas não imaginava o que estaria por vir Traficantes, homicidas, entelionatários E uma maioria de moleque primário Era a brecha que o sistema queria Aviso e MR, chegou o grande dia Depende do sim ou não, de um só homem Que prefere ser leito pelo telefone A data da caviar e champanhe Florifão e almoçar que se for da minha mãe Cachorros assassino, classe é crimogênio Quem mata mais adeus ganha medalha de prêmio O ser humano é descartável no Brasil Como um modo desusado ou bombeu Cadeia, vale o que o sistema não quis Esconde o que a novela não diz Ratatatá, sangue jorra como água Do ouvido, da boca e nariz O senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez Morreu de bolsos no Salmo 23 Sem padre, sem repórter Sem arma, sem socorro Vai pegar HIV, na boca do cachorro Cadáveres no bolso, no pátio interno Adolf Hitler, sorri no inferno O robô golpe do governo é frio Não sente pena, só ódio E rio como a hiena Ratatatá, Florin, sua gangue Vou nadar numa piscina de sangue Mas quem vai acreditar no meu depoimento O dia 3 de outubro, o diário do Deteto Reboque Fatality Reboque Fatality Fatality O que tá tocando no Brasil e no mundo? Você ouve com o DJ Fabrício Salles Action At the club, I shake my ass At the party, I shake my ass At the function, I shake my ass I shake my ass At the party, I shake my ass At the function, I shake my ass Ass, 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 ass I shake, I shake, I shake, I shake I shake, I shake, I shake, I shake My ass I shake, I shake, I shake, I shake I shake, I shake, I shake At the club, I shake my ass At the party, I shake my ass At the function, I shake my ass Reboca Vandalic Reboque Fatality, Rio Verde e Goiás AJ, Fabrício Saires Fashion Reboque Fatality, Rio Verde e Goiás 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 So when I move so far, I can't do the worst Every time they say goodbye baby first When the sun goes down, and the band won't play I'll always remember us this way, oh yeah Reboque Fatality, Rio Verde, Goiás Hey MotoTaxa, I want you to be up No baile de favela, assim para dançar a bella Hey MotoTaxa, I want you to be up No baile de favela, assim para dançar a bella Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que agito CJ Fabricio Sárez Fashion Eu quero que tu me leva no baile de favela, pra dançar a beça Eu quero que tu me leva no baile de favela, pra dançar a beça Vou rebolar gostoso, vou rebolar gostoso, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que faz gostoso Monster Soundcard, Monster Soundcard Eu quero que tu me leva no baile de favela, pra dançar a beça Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso, danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o pé Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso, danço pro DJ do baile, é o DJ que faz gostoso Ei, Mototaxi, eu quero que tu me leva no baile de favela, pra dançar a beça Ei, Mototaxi, eu quero que tu me leva no baile de favela, pra dançar a beça Vou rebolar gostoso, vou rebolar gostoso, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que faz gostoso Se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor Reboque Fatality Fatality Se quer cair com popô, novinha não cai, já que você duvidou, do que sou capo Te mata é tu depois do baile Te mata é tu depois do baile O Nidu, Nidê, Salame, Nidê, Tu quer o Pose ou RW, pra tacar o pau em você É só escolher, o que você quer fuder, do jeito que nós te pega, tu nunca vai esquecer O Nidu, Nidê, Salame, Nidê, Tu quer o Lourinho ou RW, pra tacar o pau em você É o Casco, Mano, Tinsa, pra tacar o pau em você É o Ticato, Tauari, pra tacar o pau em você Taca, sobra, bota, cuda e pula e pula nessa espira Fatality Reboque Fatality Rio Verde, Goiás Ele me mandou mensagem, já me assinou Reboque Fatality Fatality Disse que tá com saudade, me amarra e senta pra tu Contiga a foda é marcada, não se tromba aquelas coisas Transa até de madrugada, me comi de luz acesa Minha preferência é de 4, vai puxando meu cabelo Depois a 5, vem ser de lado Deixa minha bunda vermelha AJ, Fabrício Saires Fashion Me fode no pelo, cê sabe que eu sou só sua Deixa minha bunda vermelha, me moca da filha da puta Me fode no pelo, cê sabe que eu sou só sua Deixa minha bunda vermelha, me moca da filha da puta Me fode no pelo, cê sabe que eu sou só sua Não copie a sua amiga, seja diferente Não copie a sua amiga, seja diferente Se ela me deu de 4, você me dá de frente Se ela me deu de 4, você me dá de frente Se ela me deu de 4, você me dá de frente Se ela deu pro vapor, você dá pro gerente Se ela sarrou no pau, você sarrou no peixe Monster Soundcard, Monster Soundcard Em Cuiabá, chate da produção E de Leão, o barco É que elas vêm de longe, pra se envolver com bonde O sonho das meninas é ter essa espécie No sobrenome, o sonho das meninas é ter Reboque Fatality, Rio Verde e Goiás Então respeita o homem, de cada cinco e Cuiabá Quatro, o Fabrício come De cinco e vaza grande, quatro O neto que come Piranha vai brotar no complexo Atrás de sexo Ela me mamou Ela mamou O salis fechou E no DJ Neto Ela sentou Muita putaria, peça gostosa Filha da putinha que joga tcheca Que passa tcheca jogando a tcheca na cara dos cria Muita putaria, peça gostosa Filha da putinha que joga tcheca Que passa tcheca jogando a tcheca na cara dos cria Muita putaria que joga tcheca Que joga tcheca que passa tcheca jogando a tcheca na cara dos cria Muita putaria que joga tcheca que passa tcheca jogando a tcheca na cara dos cria Pedregal no pé da noventa Pedregal no pé da noventa Aonde tem várias novinha Muita putaria, peça gostosa Filha da putinha que joga tcheca que passa tcheca jogando a tcheca na cara dos cria Muita putaria que joga tcheca que passa tcheca que passa tcheca na cara dos cria Muita putaria que joga tcheca que passa tcheca jogando a tcheca na cara dos cria Não precisa de joia cara pra namorar com ela Tem que ter um carro de chão pra desabar com ela Paraninha gostosa, belo bundão Ta mão no joelhinho e desce, roupa no chão Esse é o DJ Fabrício Saris Faction Já para que tá no toque da situação Opa no chão, opa no chão Já para que tá no toque da situação Opa no chão, opa no chão Já para que tá no toque da situação Bom, bom no chão, bom no chão Bom, bom no chão, bom no chão Bom, bom no chão, bom no chão Reboque Fatality Reboque Fatality Reboque Fatality Opa no chão, opa no chão Já para que tá no toque da situação Opa no chão, opa no chão Já para que tá no toque da situação Bom, bom no chão, bom no chão, bom no chão Bom no chão, bom no chão Oh novinha safadinha, gostei muito de você Esse é o DJ Fabrício Saris Faction Eu tô te pedindo um pouquinho de pereira Vem cá pra sentir o volume na minha cueca Tua face de puta garotado, trepa trepa Tem pi e maconha, duas coisa que tu não nega Eu quero que tu fazer macete No cacete até altas horas Na lente nova tu toma leite E-se papiro Quero que tu fazer macete No cacete até altas horas Na lente nova tu toma leite E-se papiroca E-se papiroca E-se papiroca E-se papiroca E-se papiroca Ah novinha Hoje tu vai gozar várias vezes Subir pelas paredes Com tanto tesão Que eu vou te causar Tu vai se apaixonar Quando eu começo a votar Tu vai se apaixonar Quando eu começo a votar Reboque Vatality Reboque Vatality Oh novinha, safadinha Gostei muito de você Como faz pra nós se ter Pra nós dois meter, meter Eu tô te pedindo um pouquinho de perere Vem cá pra sentir o volume Na minha cueca Tua face de puta garotado Trepa trepa Tem pi e maconha Duas coisa que tu não nega Eu quero que tu fazer macete No cacete até altas horas Na lente nova tu toma leite E-se papiroca É dez um pica mas Só lançamento É de tu fazer macete No cacete até altas horas Na lente nova tu toma leite E-se papiroca E-se papiroca E-se papiroca E-se papiroca E-se papiroca Novinha, hoje tu vai gozar várias vezes Subir pelas paredes, com tanto tesão que eu vou te causar Tu vai se apaixonar quando eu começo a votar Tu vai se apaixonar quando eu começo a votar Reboque Fatality, Rio Verde e Goiás AJ, Fabrício Saires Fashion Ó, a realidade da mulher é essa aqui, ó É normal Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Soca, 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 soca nele, soca nele Joga só na cara dele, soca nele, soca nele Joga só na cara, na cara, na cara, na cara Só na cara dele, soca nele, soca nele Joga só na cara dele Gosta de baile de imaginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafó Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Outra sumida da cidade achando que engana a gente Quando quer fazer PG, diz que foi ver os parentes Então cadê aquela selfie com a vozinha e com o vovô? Vai dizer que a vizinha foi o tigrinho que pagou? Reboque, fatality Reboque, fatality Fatality E é puto no interior Para de caô Para de caô Na capital você é essa E é puto no interior Para de caô Para de caô Na capital você é essa E é puto no interior Outra sumida da cidade achando que engana a gente Quando quer fazer PG, diz que foi ver os parentes Então cadê aquela selfie com a vozinha e com o vovô? Vai dizer que a vizinha foi o tigrinho que pagou? Esse é o DJ Fabricio Sire Spectrum E é puto no interior Para de caô Para de caô Na capital você é essa E é puto no interior Para de caô Para de caô Para de caô Na capital você é essa E é puto no interior Monster Soundcard Monster Soundcard Tu sabe Tu sabe Tu sabe Amo seus peitos Neles Mostra o meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Esse é o DJ Fabricio Sire Spectrum Então faz o movimento Equipe Monster Soundcard Monster Soundcard Se concentra com tudo dentro Não faz o movimento Se concentra com tudo dentro 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 Esse é o DJ Fabricio Sire Spectrum Tá mentindo pro seu pai né Tá mentindo pra sua mãe Tua amiga não mora aqui Vai enganar alemães Mente pra todo mundo Agora quer mentir pra mim Dizendo que já me ama Que eu sou seu lovis Reboque Vatari Fatality Também Amo você neném Amo você neném Pra ver tu sentar em mim Eu vou mentir também Amo você neném Amo você neném Pra ver tu sentar em mim Eu vou mentir também Amo você neném Amo você neném Pra ver tu sentar em mim Eu vou mentir também Amo você neném Amo você neném Pra ver tu sentar em mim Eu vou mentir também Amo você neném Amo você neném Pra ver tu sentar em mim Eu vou mentir também Esse é o DJ Fabricio Sire Spectrum Pó! Eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela Ela nem se compara o seu Deixa eu te dar um beijo Vou mostrar o tempo Que eu ouvi Te convidaram pra ir no swing Mas achei que era Reboque Vatari Fatality Eu achei que era pagode Pagode? Quando cheguei lá Era um tal de Quando cheguei lá Era um tal de Eu vou te dar uma burra Tu não vou te enganar Era um tal de me puxa daqui Era um tal de Nossa quando Fode foe Eu achei que era pagode Só achei que era pagode Coisa louca Equipe Monster Soundcard Monster Soundcard E aí, concorrência, passou mal? O Samuza está a caminho Eu fui pro baile encher a cara Porque briguei cá de casal Reboque Fatality Reboque Fatality Tá solteiro, que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Jogo as coisas pra pragar Esse é o DJ Fabricio Sire Sfection Pó Eu fui pegar meus documentos Ela trocou a taxa V Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Eu fui pro baile, enchei a cara, porque briguei cá de casal Falou pra mim que a partir de hoje não tá solteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Jogo as coisas pra fora de casa Monster Soundcard Eu fui pegar meus documentos, ela trocou a taxa a ver Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Alemão nem sobe porque sabe que a bala come Elas gostam de baile e de imagina Esse é o DJ Pop, isso é o Sardis Faction A realidade da mulherada é essa aqui É normal, elas gostam de baile e de imaginau Que essa a na glock, que essa a no parafal Que a foto estampada lá no balanço geral Que dá pros amigos que tem a cara de mal É normal Soca, 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 soca nele Soca nele, soca nele Joga só na cara dele Soca nele, soca nele Joga só na cara, na cara, na cara Na cara, só na cara dele Soca nele, soca nele Joga só na cara Eles gostam de baile e de imaginau Que essa a na glock, que essa a no parafal Que a foto estampada lá no balanço geral Que dá pros amigos que tem a cara de mal É normal É VUK e POC no Grelin Reboque Fatality, Rio Verde e Goiás BV Fabrício, Sardis Faction É que hoje eu tô solteira A vida de bailão tá aí É que hoje eu tô solteira Equipe Monster Soundcard Monster Soundcard Toca, 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 toca Toca, 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 toca tudo em mim Toca, 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 toca Gostoso Convocação confirmada do técnico das fodas Rolézinho pela Brasília, certo? Putaria Esse é o DJ Fabrício Sires Faction Fica tranquila, colega 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é um comedor de mãe solteira 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é um comedor de mãe solteira 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é um comedor de mãe solteira 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é um comedor de mãe solteira 0011 é a formação da sexta-feira 0011 é a formação da sexta-feira 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é um comedor de mãe solteira 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é um comedor de mãe solteira Convocação confirmada do técnico das fodas Rolesem pela Brasília certo Putaria rola Se a tropa tá em campo certo Chove AJ Fabrício Saires Fashion 0011 a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de mãe solteira 0011 a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de mãe solteira 0011 a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de mãe solteira Tarta pique do rival, técnico de elenco Minha camisa com meu vulgo e elas pedem tudo Comedor de mãe solteira, adesivo de perereca Cada foda mais três pontos, cada trans a bicicleta Comedor de mãe solteira, adesivo de perereca Cada foda mais três pontos, cada trans a bicicleta 0011 a formação de sexta-feira Geral atacando é os comedor de mãe solteira 0011 a formação de sexta-feira Geral atacando é os comedor de mãe solteira 0011 a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de mãe solteira Esse é o Dizem Fabrício, Sires, Mac, Tcham, Pão! Pau na do job... Pau na do job... Pau na do job... A nossa salar, porra... Pau na do job... Reboque Fatality, Rio Verde e Goiás Hoje é coronar do job, ela paga com xereca Hoje é coronar do job, ela paga com xereca Se quiser casa, perina, suíte, coitou, massagem Hoje é coronar do job, ela paga com xereca Monster Soundcard Monster Soundcard Reboque Fatality, Rio Verde e Goiás Vem aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo Assim, 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 assim É a droga da time, tem que repensar Infelizmente, ela é muito grata Totalmente D.D. Fabrício, Séris Faction Ocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malada Eu tô observando Você vem jogando minha cintura em ela Vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando 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 Me escuta, me ouve, ouva a mozinha do de que toco esse me escuta, me ouve Reboque Vataric, Fatality Mano no meu coração, eu vou gravar um vídeo do seu, do dentro da lã de rua Vai fazer da força, eu vou gravar um vídeo do seu, do dentro da lã de rua Acabou vazando aquele vídeo do seu, do dentro da lã de rua E aí, vacilei, acabou vazando aquele vídeo do seu, do dentro da lã de rua Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se tem baile no morrão Já sabe onde é o setor Que o pose malvadão Foi ele que convocou Com nós o pente é certo Sem sentimento de amor Compromisso é carma é glock O RW confirmou Se quer cair com o popô Equipe Monster Soundcard Monster Soundcard Te amar certo depois do baile Te amar certo depois do baile Se quer cair com o popô Novinha não cai Já que você duvidou O que sou Te amar certo depois do baile Eu sei fazer isso Sirent É o seu poder Pôôôôôôôôôô Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fatality Essa mesma coisa Reboque Fatality, Rio Verde, Goiás DJ Fabricio Saires Fashion Acesse o nosso site www.fix.edu.br Obrigado.